Música 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 Virar com pena o que era a solução A sabidade de anunção correspondente A alma sente que o momento é do céu Mas eu já vivo e está aqui comigo Oh meu Jesus, a amizade mais fiel É mais um passo, meu irmão, só mais um passo Me acredito, o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os meus problemas É mais um passo, meu irmão, só mais um passo E acredito que o Senhor vai te ajudar Pra resolver a tua vida, os meus problemas É mais um passo, meu irmão, só mais um passo É mais um passo, meu irmão, só mais um passo